Cara, a gente trouxe alguém muito fora da média. Muito. Aliás, pra sentar nessa mesa tem que ser fora da média. Escrever algum livro sobre isso, inclusive. Ah, que de decidir. Ele vai te ensinar uma fórmula neste podcast. É matemática. É isso mais isso mais isso é igual a boas decisões. Incríveis decisões. Fábio, vamos pra essa fórmula. Vamos falar dessa. Chegou a hora. Chegou a hora. Qual é a fórmula de decidir. Vamos desenhar. Time, desenha aí. Vai desenhando aí pro time. Coloca a formulinha lá. Tchau.